O pai aí de Ebt, Elton, que corre elite, vai entregar o do primeiro lugar, que é o filho dele. É uma homenagem aí, e vocês fazem a foto dele, beleza? Ó, Elton, corre elite aí, é um dos caras aí da região que corre elite. Júnior, depois tu entra ali pra fazer a foto do pote com ele, Júnior, viu? Júnior, agora tu entra ali, Júnior, pra fazer a foto. Elton, também vai pra lá, aí, vai. Tá subindo o pote, Júnior, tá subindo o pote, Júnior, Júnior. Aê, beleza, fala a foto. Juca, tu olha a cara, Juca. Olha aí, levanta o telefone pra foto oficial. Aê, moleque. Falou bem, Juca, Juca aí também, vem fazendo pote nas duas, junto com os meus filhos do assentamento. Parece, que desmaria. Eu apanhei três vezes no ataque pro cara desse moleque, mas valeu a pena. Não apanharia de novo não com o seu beijo, mas... Olha lá. Seu povo, entrega os troféis, esse menino. O senhor é um exemplo aí. Seu povo, doutor a Rafinha numa encrenca lá em Bananeira, meu amigo, mostra. Chegou lá e doutor a Rafinha pra correr, que a Rafinha não ia correr. Seu povo, pode fazer a entrega dos troféis. Representando-se, Ei Silva aí, que tá fazendo a filmagem. Aí, a seu saldo. Prepara o salão aí dos camaradas que apoiaram aí a brincadeira. Marcos, se prepara, viu que tu vai entregar as premiações aí das outras categorias. Ê, fico aqui atrás, por favor, porque eu posso ficar aqui. Vem pra aqui, seu apoio. Esse moleque, eu já vou muito embora também. Viu que andou muito. Na outra, quase levou volta, foi? Vai botar. Vem. Na outra, quase levou volta, não foi? Tá vendo que o treinão faz bem? Os três virados, não dizem não. E o Bené, tu também vai entregar, viu? Aí, moleque. Não sabe fazer, mas tudo campeão de alto nível. Vou chamar nosso amigo Marcos pra fazer a entrega. Marcos também foi um dos patrocinadores aí da brincadeira. Marcos, tu faz a entrega. Tu quer levar teu companheiro e fazer a entrega, que é... Fala, tu também faz a entrega. Vai lá, moleque. Entrega também em troféu as meninas. Então, incentiva aí ao botão Mike Paredano. Quando a gente tem o treinão que se desvelou, só aumenta o nível dessa garotada. Beleza? Seu nome é aí, Marcos. Querem fazer a entrega à família aí. A família Marcos vai entregando aí os troféus da categoria elite feminina. Já, você tá lá já estreando, viu? Os cinco já estreando. Olha, tá sendo filmado aí, viu? Bora lá, vamos. Já vai ter a foto primeiro do primeiro troféu. Aí. Marcos, entrega tudo, Marcos. Que vai ter a foto oficial. Pode entregar tudo que é a foto oficial, Marcos. Aí, uma família entregando a outra família os troféus aí. Show. Pode fazer a entrega, Marcos. É uma família entregando a outra família aí, viu? Pronto. Marcos, fica do ladinho aqui a família de vocês. Só fazer a foto oficial aqui, Marcos. Pode ficar aí nesse canto é o estreito. Aí, tá na foto oficial. Aí. Segura o molequim. Tá lá. Beleza. Show. Feita a premiação aí da categoria. Elice feminina. Aí, tu entregou a... Na categoria estreante. E Buribike, apresentando a equipe... A equipe da Aventura. Esse é o pós-pontado. Cisenano, tu faz a entrega, hein, Cisenano? Quer pra ele se inspirar em Cisenano nos coros? Vai, Cisenano. Faz a entrega. Rapinha, separa aqui os troféus mais, Cisenano. Cisenano. Aí, aqui, ó. Vem aqui, Cisenano. Nesse dinheiro aqui. Não, eu faço o outro pra entregar o dinheiro. Pra ficar mais igual. Viu? Tá? Tá beleza? O estreante, vai. É os cinco. Vai, Cisenano. Pode pegar os troféus entregando lá a galera, Cisenano. Vai lá, Cisenano. Vai lá, leva. Pode levar tudo isso, Cisenano. Cisenano, sabe a lá todinha lá. Cisenano, Cisenano, aí, você é o patrocinador da mesa de frutas, beleza? Que é de grande importância para uma corrida. Sem ela, mas também não consegue. Fica muita crítica. Eu vou dizer uma. E os patrocinadores aí, os caras que tinham dinheiro, eu me chamo de incompetente porque eu tenho autonomia de falar que eles são incompetentes mesmo, furados na outra e faltando com a mesa de fruta. Eu tô dizendo que eles são competentes e incompetentes porque eu tenho autonomia de falar. Beleza. Continua aí, viu? Chicó, tu entrega assim. É, Chicó, os caras. Chicó, ele tocou uma rapadura. Fica aí, Cisenano. Não sai daí, não, viu? Chicó, vem cá. Olha. Olha, tem um nome, deixa eu ver onde é que tá. Pera aí, pera aí. Chegou aqui. E aí, você entrega. Primeiro, aí. Esse é o Farming Hi. Esse é o Farming Hi. 56, sim. Beleza. E aí, aí. Olha, Chicó, tem uma rapadura aí junto com os irmãos dele. A rapadura que você escolheu. Chicó, vem cá, Chicó, pra foto. Ô, 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 por enquanto, eu tô menino. Festa o pódio. Na frente, aí em cima. Bota aí na frente ele, sim. Aê. É, Cisenano deu uma mesa de frutas aí, completa. Show de bola. Parabéns. Obrigado aí, Cisenano. É, competidor aí e dando patrocínio. Tá dando um cegue na minha esquina, na minha madrinha. Casato, meu amigo. Que a minha madrinha eu não sabia. Bora lá? Vamos lá. É, José Adriano. Cadê ele? José Adriano é de Bananeira, né? Ele me deu uma ajuda aí. Eu sei, pô. Já, já tem já. Marcou, bim. Da Doda Bike. E Márcio, Márcio aí é terra. Ô, é, Canto. Aí. É o teu estilo aqui, ó. Entendesse? Já? Valeu. Ei. É teu estilo aí, vici. Dá pra pegar lá junto. Os dois giram não. É muito leste. Nunca vi dois. A vici tá tendo igual um cavalo. Ô, ô, ô. Se for a entrada do Farmini, aí você fica um do lado do outro pode, viu? Vai ficar bem massa. Vai daqui a pouco a gente botar lá no Cabo da Peste, lá, a resenha. É. Dá aí a Charles no segundo, terceiro e o segundo, terceiro. Primeiro, segundo e terceiro. Pera aí que Charles vai fazer a foto pra vocês oficial. Pera aí. Se errar foi Charles, viu que errou, viu? Se errar foi Charles, eu não perco por mais não. Bota o óculos, Charles. Ô, Charles, pensa... Charles, eu fiz a Martinho Mendonça. Pensa meu parceiro. Pensa meu parceiro, caiu aí, Charles, caiu aí, caiu. Pensa meu parceiro, caiu aí, caiu aí. Charles, fica do lado aí, Charles, pra fazer a foto. Ei, Gil, também, Gil, 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 fica aí também. Fazer a foto oficial aí. Vai levantar os troféus. Vai levantar os troféus. Levanta os troféus. Cadê o seu, Rul? Levanta o seu. Cheio, menino. Parabéns aí, galera. Parabéns, Charles, que você tá presente. É uma jota arquita. Parabéns do mundo. Arão. Já tá ali? Ei, se pera que quem é, vai. Arão, multou o quinto, o gato. Adair, tu quem é, Adair. Não é, pode ficar, galera. Ah, tá lá do quinto. Do quinto? A quinto, aí. Quinto. Vero Nildo. Vero Nildo. Vero Nildo. Coringa novo. Verinho. Não, é o irmão dele, não. É irmão dele. É o novo. Vero Nildo, senhor. Vero Nildo, senhor. Vero Nildo, senhor. Oi. Ó, já começou. Oi. 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 E aí? É lá. Essa é a minha placa da moça aí. Já tá jogando no chão. a categoria turismo que da água aqui está mas grita assim mesmo grita assim a categoria turismo vou chamar aí o camarada para entregar agora mas esse aqui está com algum problema mas tem nada não Charles entrega a categoria os sete troféus da categoria turismo não tem nenhum representante da comunidade cadê o Graça Graça, chega venha, se bora chega, chega, chega essa oportunidade jamais será nunca mais existirá olha, essa Maria das Graças essa é a presidenta da associação aqui no assentamento ela é quem manda ela é a presidenta da associação essa é poderosa e ela é quem manda aqui dentro olha aí essa é a foto orienta a Graça que Graça ela vai o primeiro Graça esse aí, o primeiro olha para cá para virar o carro o sete o Graça tem mais um Graça e mais um Graça a gente entregou já ele já espera aí, espera aí espera aí que a gente vai dar aí a foto foto do dinheiro de quem? sim pronto já se entrega o dinheiro dos outros dois graus oi é Maria das Graças é a presidenta da associação aqui ela é quem manda qualquer coisa aí aí só não pode mandar a polícia por pé dela não pode não mas o resto pode vir aqui que ela resolve polícia aqui quando vier avisem que a gente faz uma 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 de jeito na frente deixa eu levar ela não uma doidinha é chega o troféu é seu que ele não conseguiu lá em Bananeira aí ele disse que esse troféu agora era seu ah obrigado e Bananeira a briga era para conseguir um troféu chega Rafinha ele botou o Rafinha numa encrenca lá em Bananeira mano que foi pau isso é poupa poupa também me ajudou ali com o fulso chega poupa entrega o troféu chega chega poupa vai lá poupa entrega o último de lá poupa lá o último lá no recantil lá poupa poupa é joaninha tá com lá sim poupa é sexto poupa é sexto joaninha poupa é sexto poupa é sexto joaninha pronto é esse mesmo vai lá divida aí separa aí vai lá Rafinha não Rafinha já entregou já Maria da Guia chega cá Dona Maria da Guia chega corra aquela carreirinha mística que a senhora tá chegue ela vai entregar o Filipinho primeiro lugar beleza vai lá Adriano 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 cadê Adriano vai Adriano entrega pra falar cuidado não se embaralhar pra mim entrega o quarto vai lá vai lá ó Dona Maria da Guia responsável pela capela aqui nós chamamos ela de Biata ela é a Biata da comunidade qualquer coisa aí na religiosidade pode chamar ela não ocupou a BRTG um padre maior do cara entrou lá nós botou ela pra conversar com o padre e o padre ficou bem triste e foi embora Dona Maria da Guia entrega a Filipinho primeiro lugar depois pelo respeito entrega os outros dois e Dona Maria da Guia entrega o primeiro vai Dona Maria da Guia lá Dona Maria da Guia entrega esse menino bonito ali que está em cima do pródio do primeiro lugar é pra entrar na Elbaic aí que também está com a família aqui Dona Guia e Dona Guia é uma pessoa que presta a família então essa família vai ser espetacular vai lá faz uma foto com todo mundo que entregou o pródio aí depois fala um oficial só com a Elisa fica lá Dona Maria da Guia fica lá fica lá mas Filipinho aí beleza Dona Maria da Guia pronto vai Diego pronto agora sai todo mundo e deixa só a Elisa fazer a foto oficial Jorninho não gosta muito de sair em foto tem verão nido mas assim não tem problema não a galera feia também tchau 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 tchau